Música O programa Estação Saúde está de volta, hoje recebendo aqui no estúdio o imaginologista Dr. Mário Caporal. Nós estamos tratando sobre gota, um assunto muito interessante que tem acometido muitas pessoas e que infelizmente muitas não tem diagnóstico que sofrem com esse problema, o Dr. Mário no primeiro bloco já nos explicou sobre o que é e agora o Dr. vai falar um pouquinho sobre os sintomas, para as pessoas que estão em casa que de repente nem imaginam o que é esse problema, essa doença, o Dr. vai estar esclarecendo. É, muito bem, então a gota, como nós conhecemos, ela ataca a articulação, principalmente começa assim pelo pé e uma das primeiras manifestações da gota interessante ela acomete o dedão, um háluxo, o pé, o dedão do pé. Então o que que acontece? A pessoa acorda de repente de noite, ou mesmo durante o dia com a dor fortíssima no dedo do pé que não aguenta nem muitas vezes deixar o lençol em cima é uma dor que muitas vezes inicia abruptamente e quando a pessoa vê, está inchado, bem inchado e demaciado vermelho, que não dá nem para tocar a mão e dificulta até a pessoa andar, deambular normalmente. Então uma das primeiras manifestações da gota é essa, que muitas vezes não tem o diagnóstico ela dura, pode durar 3 dias, 4 dias, 10 dias e média e depois desaparece desaparece, não volta mais e só volta depois, muitas vezes de 3 meses, 1 ano pode levar 1 ano, 2 anos e quando volta a próxima vez ela volta, pode acometer o mesmo dedão mas já vem acometendo outras articulações isso é muito importante e a dor é tão forte que impossibilita a pessoa de caminhar normalmente por que que ocorre isto? porque a gota é um tipo de artrite é uma inflamação da articulação e essa inflamação ocorre porque existe um acúmulo de ácido úrico que são esses uratos, os cristais de urato se depositam a nível da bolsa sinovial a nível da articulação e ali causa uma reação inflamatória que nós conhecemos como artrite e eu gostaria de dizer também que esta inflamação com o passar do tempo se não for diagnosticado e tratado ela acomete uma pode acometer depois migrar para outra articulação do joelho pode migrar para a articulação do cotovelo pode migrar para o ombro pode migrar para a articulação das mãos então embora seja uma doença que benigna mas o reflexo da sua sintomatologia e dos sinais que ela se manifesta causa assim muita incapacidade para a pessoa muito sofrimento porque a dor é o que mais incomoda porque quando acomete a articulação do joelho por exemplo às vezes incha o tornozelo incha fica vermelho parece que a pessoa tem uma inflamação bacteriana mas não é é uma inflamação de reação ao produto que está ali mas o que é mais agravante com o passar do tempo se essa pessoa não for tratada e corrigida adequadamente ela pode destruir a articulação e levando uma deformidade dessa articulação muitas vezes seja no cotovelo seja no tornozelo no dedão com um acúmulo desses uratos formando bolas endurecidas chamadas tofos aquelas bolas que muitas vezes deformam a articulação com o passar do tempo porque aqueles tofos são tipo uma pasta que se forma a nível articular deformando incapacitando a pessoa então o grande segredo disto é chegar num diagnóstico precoce esclarecer por que que a pessoa no seu primeiro episódio de dor no dedão e depois na sequência apareceu outra vez e a pessoa não procura o médico vai tomando um remédio um analgésico e ali aquilo vai agindo no corpo aquele ácido úrico e com o tempo vai trazendo consequências acometendo outras articulações é muito importante então que a pessoa possa ter uma noção que qualquer dor articular tem que ser esclarecido se você é um desses pessoas que de repente acordou ou mesmo durante o dia com o dedão inchado não vai pensar que você se você bateu sofreu um traumatismo é outra escolha mas se você não teve nada de repente você está com sapato ou com tênis não suporta mais porque o dedo está inchado ou acorda com aquela dor e deixa passar despercebido não ocorreu isso você tomou o medicamento mas procura o médico para ele esclarecer através de exames complementares através de um raio X ver como é que está a estrutura óssea articular do seu dedão isso é muito importante porque depois que ele já miga para outras articulações os tratamentos já tem que ser um tratamento mais acentuado importante de acompanhamento médico porque muitas pessoas abandonam o tratamento porque quando a sintomatologia vai embora ela esquece mas só que a gota continua ali continua agindo o ácido úrico em excesso continua ali agindo na articulação e outro mais agravante também no rim porque quando esse ácido úrico em excesso ele pode lesar até a artéria renal e causando hipertensão na pessoa e cálculo renal também então era isto na sequência nós vamos continuar falando sobre a gota isso é muito importante o programa Estação Saúde vai para um breve intervalo mas nós voltamos já trazendo mais informações para você sobre o nosso tema de hoje que é a gota fique ligado com a gente Música 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 Obrigado.